Olá, eu sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Como você já sabe, já foi confirmado aí a luta, a disputa de cinturão aí mesmo com a derrota de José Aldo para Marlon Moraes entre José Aldo e Henrique Serrudo e as provocações já começaram a acontecer. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar o sininho para todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui você venha receber e também não deixe aí de dar o seu like que é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube entenda que o que nós passamos aqui é relevante. Queridos, José Aldo postou aí uma foto aí enquanto ele estava no stand de tiro e ele mostrou uma foto de Henrique Serrudo todo furado, como se ele tivesse dado vários tiros e Henrique Serrudo provocou, disse aí que José Aldo vai precisar de uma arma muito maior do que essa aí para derrubá-lo e Henrique Serrudo fez um vídeo aí que eu particularmente achei muito engraçado. Eu vou passar para vocês o vídeo aí para vocês verem. É difícil ter bom cabelo. Tem uma mensagem para supressamente o rei de Rio. Parabéns. Quero dar uma palma para você. Porque muita gente achou que você ganhou a última luta. Mas parabéns, porque agora você tem uma reunião com Henrique Serrudo. Mas você está no término dos meus. Você vai lutar em minha cidade. Rio de Janeiro. Papai está de volta. Tem no ar? Vamos ensinar esse contrato. Ah, e outra coisa a mais. O filme de você é chato pra caramba. É isso aí, querido. Então, nós estamos começando aí com as provocações aí entre esses dois belíssimos lutadores. Henrique Serrudo é campeão dos pesos mosca. Também é campeão dos pesos galos. E ele vai enfrentar José Aldo aí na decisão dos pesos galos aí. Provavelmente no Rio de Janeiro, conforme disse Henrique Serrudo aí. Então, vamos aguardar essa luta aí, que será uma lutaça. Espero que José Aldo esteja melhor do que esteve com o Marlon Moraes. Vai precisar, porque Henrique Serrudo é um lutadorzaço. Luta muito, é muito veloz. Então, José Aldo vai ter que apurar bastante aí o seu jogo, a sua luta pra vencer o americano. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.